Música O empreendedorismo cultural vem ganhando destaque a cada dia em Fortaleza. São vários os projetos e ações culturais que fazem a economia da cidade fluir e nos revelam o espírito empreendedor dos fortalezenses. O Check-in na TV mostra agora um empreendimento que, além de levar arte e entretenimento de qualidade para a população, gera centenas de empregos para os profissionais do setor das artes. Com o desenvolvimento do mercado cultural aqui no Ceará, eu vim acompanhando desde 2001 uma programação de editais, de convênios, de leis do incentivo. E com isso eu vi um filão de trabalho para desenvolver realmente a parte da sociedade por meio da cultura. Normalmente a gente trabalha com artistas que não tem nenhum interesse de realmente estar se integrando nessa parte mais burocrática, com o diálogo com o Estado, com editais, e acabam que querem só executar o projeto, porque eles são o que eles fazem de melhor, né? Música O artista, ele teria que ser o próprio produtor. Hoje em dia não, com a profissionalização do mercado cultural, né? Já temos o artista executando a sua arte, nós temos vários executivos profissionais que estão dando um suporte à realização dos projetos culturais. Tem gente que acha que quem é produtor cultural, quem está lá no ramo, é artista, e não necessariamente. Tem muitos economistas que enxergaram a possibilidade de realmente ter bons resultados e estão no mercado cultural. E eles conseguem, mesmo se não for artista, ele consegue implementar algum tipo de atividade, empreendedorismo, né? Dentro de sua própria região, dentro do seu próprio bairro. Por isso que as ações culturais, elas são ótimas para o desenvolvimento, tanto, né? Regional, como o desenvolvimento social. Música Economicamente, né? A gente está elaborando agora o PIB da cultura. Esse PIB da cultura, ele está especialmente para poder saber quais os recursos que são aplicados no mercado cultural e onde eles são replicados no mercado comum. Então, um evento como o Hallelujah, como o Festival Noia, como o Konoa Blues, a gente consegue trazer em torno de uns 2 milhões de reais do setor público para ser aplicado dentro de Fortaleza, dentro do Ceará. Pela minha análise, né? Da linha do tempo, eu identifiquei que esse mercado ia quadruplicar, né? Dentro da perspectiva que teríamos anteriormente. Música O retorno social é muito grande, né? O retorno que a gente consegue visualizar quando a gente dá uma aula de empreendedorismo cultural, né? Para vários jovens e eles conseguem desenvolver suas atividades. Artistas, né? Que até então não sabiam escrever o projeto, conseguem ganhar editais e viver a partir da sua arte. Então, isso é o que valoriza mais. É quando a gente ou produz um projeto ou, né? Dá aula para alguém e vê que teve um resultado satisfatório. Porque ajudando a cultura, a gente está automaticamente ajudando a sociedade a se desenvolver. E o problema não é que a gente está colocando recurso para o artista, mas está colocando recurso para a cultura para desenvolver uma sociedade. Música Hoje é curioso para mim, inclusive, lembrar de todo esse tempo, porque eu era atriz. Comecei a trabalhar com produção por conta dos grupos de teatro, da necessidade que o artista tem de se produzir, de fazer seus projetos acontecerem. E para mim é importante também, porque eu sou uma mulher entre dois homens, então está aí as mulheres, a força da mulher, da produtora, valendo, né? Colocando em pauta também isso, no outro lado. Finalmente encontrei o meu lugar, é realmente como produção que eu quero continuar a minha trajetória profissional. Música Então, hoje é fundamental que a iniciativa privada e o poder público entendam o papel da arte, da cultura e do turismo para a ação de desenvolvimento local, né? Nós temos um dos países mais potentes e mais diversos, do ponto de vista do humano, do social. O Brasil é um referencial na construção de programas e de ações sociais, pelo nosso histórico. E uma das grandes potências econômicas do mundo, onde você vem do Amazonas ao Ceará, cada lugar tem uma particularidade, cada lugar tem uma diversidade. E essa diversidade está pautada no turismo, no seu povo, na sua gente, nas ações e nas manifestações. Então, se você for imaginar Fortaleza e o que é que essa cidade tem oferecendo enquanto crescente, está ligado diretamente à ação cultural, à ação criativa, à ação social. Ao longo desses anos, a gente foi entendendo, inclusive, que o nosso lugar é um lugar do negócio social, do empreendedorismo social, ele não está ligado especificamente à ação cultural, e sim toda essa manifestação, em todo esse entorno, esse conjunto de ações, seja a cultura, seja a área da sustentabilidade, a área da inovação social, a área do esporte, enfim. Todos os nossos programas e projetos, eles pensam no uso do dinheiro público ou do dinheiro privado para que ele volte para a sociedade através de uma ação e que beneficie a população. Nossas atividades são de caráter público, né? Então, isso nos configura como um negócio de empreendedorismo cultural e social. A gente, por natureza, no Brasil, no Nordeste, somos seres criativos, e de fato essa economia é o que nos passa, não só a linguagem artística, mas o turismo, a cultura, e tudo isso faz parte desse lugar da economia criativa e que só cresce, e vai crescer cada vez mais. Então, a gente acha que a qualificação do mercado como um todo é fundamental, porque imagina que a gente entende meio como esse mar que a gente está nadando aqui. Se o mar é revolto, é mais difícil para a gente e para todo mundo. Se o mar é mais calmo, mais navegável, a gente consegue ter uma outra expressão. Então, a qualificação do mercado não é boa para a gente, é boa para a gente e para todo mundo. A gente tem um Estado que tem um histórico de empreendimento, de inovação na cultura, na área social. Não é mérito de uma ou duas pessoas, e sim de um histórico no mínimo de 30 anos que o Estado vem pensando em seu desenvolvimento. E muito nos orgulha de fazer parte disso e de ser uma referência positiva, com indicadores sólidos, inovando nas políticas públicas, inovando nas ações, sejam elas privadas ou não. Então, o Ceará, de fato, está bem colocado e bem posicionado nesse lugar da inovação criativa e social. Na lógica, está bem colocado. I know I can treat you better I know I can treat you better Promise I'll never let you down Cause I know I can treat you better Let it go, let it go, let it go